Salmo 70 Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam, desprezados, os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Amém. Amém. Amém.